A gente está retornando aí depois de uma severa pandemia que destabilizou muito as pessoas e nossos estudantes, mas eles nunca perderam o foco, continuaram trabalhando forte e essa retomada é muito gratificante. Um pouco exaustiva porque é um carro de primeiro ano, tem sempre alguns problemas, mas o pessoal trabalhou intensamente, varando noites e noites e estamos com muita expectativa nessa última prova dinâmica. O pessoal está todo animado e a gente vai conseguir marcar excelentes pontos aí e a vitória é nossa. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL